O couro combina com estampas delicadas, rendas e jeans. Ele ajuda a equilibrar um look muito romântico. As roupas não precisam ser pretas. Aposte num couro colorido, que é tendência forte para essa estação de verão. O couro deixa as produções modernas e descoladas. Para dar aquele up no visual, são recortes diferentes, cores... E não são só jaquetas. Hoje temos vestidos, saias, shorts... Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na Bottega Comercial.